Vou pegar o checkpoint aí. Ó, nossa! Esse aqui é você, Ju? Olha ali, galera, Ju. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, que tá trazendo mais um vídeo no canal. E hoje, galera, eu tô aqui em família, junto com a Júlia. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E junto com a Cris. Olá, pessoal, tudo bem? Quem também tá jogando com a gente aqui é a RobloDaya. E aí, RobloDaya, beleza? Olá! Ó, caminho! Então, não sei se o pessoal que tá assistindo já conhece esse mapa. Esse aqui é o escape do banheiro do Roblox, né? E vamos lá, né, galera? Vamos escapar em família aqui, então. Vamos lá! Partiu, então, bora! A mãe me jogou pra cima! Sério? Aham! Bora, então, eu tô nos sanduíches aqui, ó. Ai, não, menino! Não faz isso! Isso não tá certo, fica atrapalhando as pessoas. Cadê vocês? Ó, a Ju tá chegando aqui. Cadê a Cris? Ai, eu tô jogada! Eu vi você caindo! Foi engraçado! Eu fui chocada! Que injusto! Foi engraçado você caiu. Você caiu que nem uma pedra, Cris. Sério? Sério, e aqui? Ah, aqui pode passar, Ju. Nossa! Tem uma meleca verde aqui. Não olhe para o vaso. Não olhe para o vaso? O vaso tá lá embaixo? Tá. Ah, eu vou ter que olhar. Tem algo indevido lá. Tem algo indevido. Ah, não, aqui é uma pia. Ah, não. Não, olha lá aqui, ó. Onde que é o vaso? Aqui embaixo, amor. Aqui? O vaso aqui embaixo. Mas aqui só tô vendo uma... Tipo, a água. É água que você tem ali? Tá, mas ali no cantinho. Ai, gente. É. Vamos falar para ele. Eu vi. Então, eu espero que a galera não tenha visto. É meio desagradável, mas beleza. Desagradável. Que engraçado que aqui no banheiro tem gatos, né? É, isso que eu tava olhando ali embaixo. Tem uma cestinha. Acho que é gato ou cachorro? Essas são gatinhas, né? Gato? Gato. É. Beleza, então tô na escova de dente agora. Eu tô morrendo muito na escova de dente. Eu tô aqui no negocinho de lavar a mão. Agora eu tô aqui no secador. Tá? Tô junto. Tô junto com você, Cris. Também. Também tô junto com aqui. Com aqui. Também tô junto com aqui? Tô junto com aqui. Eu acho que ela quis dentro. Tô junto aqui. Ah, como assim? Tá, beleza. E agora? O que tem que fazer aqui? Ó, o Bob Esponja aqui, galera. Aqui, ó. E aí, Bob? Hã? Tá, pai. Tem que subir? Ah, Beto. Bob Esponja, calça quadrada. Bob Esponja, calça quadrada. Não podia cair ali embaixo. É, pai. Não pode cair aqui no frente. Não pode. A gente descobriu da pior forma. Tá, vamos lá. Desceu um pouquinho e pulou. Desceu um pouquinho e pulou. Boa. E agora? Ó. Tem que... Agora vem pra cá. Mas dá pra ir reto também? Tem que ir por aqui? Aham, por aqui, pai. Nunca vai reto. Nunca vai reto. Nossa, não vai chegar a lugar nenhum. Ah, então beleza. Cadê? A Cris já disparou na frente, né? Não, tá aqui, ó. Nossa, tem um caminho aqui. O rapaz... Vale isso que eu tô fazendo ou não? Olha isso que eu fiz. O que é? Não, eu não ganhei, meu sexo. Mas eu acompanhei. Ah, foi engraçado. Ao invés de eu pular nessas escovas aqui, eu fui seguindo o caminho do rapaz ali. Ah, esse negócio das cores aqui, o primeiro qual era? Azul. Azul, vermelho. Azul, vermelho. Vermelho. Amarelo, azul. Amarelo. Ah, caí em seco ali. Não. Você caiu na minha frente, Cris. Gente. Como assim? Agora eu tô escalando aqui o papel de... É, eu vi você, Ju. Você acabou de escalar e eu tô subindo. Uh. A última cor é qual? É, eu acho que era azul, é do meio, é do meio. Olha, ele fez o caminho de novo, ó. Vou ter que esperar diminuir, tipo, acabar. Ué, mas onde é que tem que ir? Ah, agora que eu percebi. Tem uma... Uma linha invisível. É, isso aí. Bem transparente, quase não dá pra ver ela aqui. Cadê a Cris? Aqui. Tá ali atrás. Ela e a Roblo Daya. Tá. Ela te deu oi, Pex. Oi. Oi, Daya. Ah, eu não vou escrever oi no chat, mas eu tô dando um oi aqui em vídeo. Depois ela vê o oi. Vou esperar vocês aqui. Tá. Não. Você viu isso, Cris? Vi. Ah, não acredito. Tá, vamos lá. Ó, a cada vez que vocês morrerem, eu vou passar uma fase. Ah, tá. Então você vai passar todas, porque eu tô morrendo um monte aqui. Opa. Eu tô aqui no... Eu não sei definir o que é isso aqui. É um cano, deve ser um cano d'água. Beleza. Agora um negocinho de madeira. E eu tô pra trás, né? Rolo de papel higiênico. Tá aqui, tá junto. Ah, beleza. Tamo junto. Ó, eu vou seguindo a Ju ali. É o azul primeiro. E aí? Amarelo. Amarelo. Vermelho. Vermelho. Azul. Você derrubou o menino, acho que sem querer. Você viu, Cris? Eu vi. Ó, ó lá onde ele foi parar. Ele tá bugado. Ele tá bugado no... Naquele treco verde. Uá! Tá. Ele buou. Vocês viram isso? Não. Não vi. Não? Eles estão voando. Coitado do menino. Beleza. Eu morri. Morri. Morreu na sua cor, no roxo. No roxo? Na verdade, eu tava pulando pro verde. Sério? Tamo junto, Cris. Cadê a Ju? Ó! Ai! Ele tá trollando a gente. Que coisa, menino? Ó, a Ju tá chegando aqui, Cris. Acha bonito fazer isso? Ficar trollando as pessoas? Ai, ai. Tem água viva aqui. Não é água viva isso. É sim, pai. Não, isso aqui é a toca de banho. Não é? É a toca de banho. Não é a toca de banho isso aqui? É água viva, pai. Do Bob Espúr. Claro que não, é a toca de banho. Eu acho que é. Galera. Água. Água viva. Olha pra baixo da... Olha pra baixo da água viva. Dá um reset aqui. O que que tem embaixo dela? Tem perninha. Galera, vocês que estão assistindo esse vídeo, coloquem nos comentários aí se vocês acham que isso aqui... Isso aqui, ó, galera, que tá bem na minha frente. É uma toca de banho ou é uma água viva? É, até o que você falou tem um negocinho aqui embaixo aqui, mas não sei não, hein? Eu acho que é toca de banho mesmo. Vem, tio Tex. Tô indo, Daiá. Bora. Cheguei já, já terminei, eu e a mãe. Já terminaram? Já. Tá, tô chegando aqui. Tô escalando aqui, tem um subidão. Ah, beleza, conseguimos. Aí, ó. Não venham me trollar com esse negócio, não venham me trollar. Não venham me trollar. Eu já fui muito trollado. Ó, eu já fui muito trollado hoje. Não posso esquecer de chegar no checkpoint. Onde que é o checkpoint final aqui? É esse Speed Giver aqui? Não, você já passou, você já passou. Ah, eu já passei? Ah, então show de bola. Então beleza. Show de bola. Ah, tem um ratinho aqui em cima. Ah! Cadê a Cris? Não, meu Deus. Ju, olha o que você fez comigo. Ju. Eu não consigo levantar, eu tô entalado aqui. Ah, agora eu comprei. Ah, eu sou apudada. Pessoal. Pega, pega, pega aqui a cor verde e vamos vir aqui pegar a cabeça de vaca. Ah, tem isso? Sim. Tá. No episódio que a gente fez, né? A gente achou essa cabeça de vaca. Você volta lá pro mapa com esse negócio. Aham. E você vai ter um quadro de vaca. Eu acho que eu não tinha pegado o checkpoint. Não tinha. Sabe por quê? Porque eu fui brincar com aquele negócio verde e eu morri. E aí eu voltei um level atrás. Sério? Aham, eu já tô bem pertinho aqui. Agora eu vou pegar. Vou pegar o checkpoint aí. Ah, nossa. O que que... Esse aqui é você, Ju? Olha ali, galera. Ju. Que sinistro. Olha eu aqui. Cadê você aqui? Chaca, 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 bum, bu. Você também tá com a cabeça de vaca? Eu tô. Você também tá? Chaca, 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 bum. Eu acho que é isso aqui o checkpoint, ó. Eu acho que é isso aqui. Não. Eu acho que é isso aqui. Ah, agora beleza. Agora eu peguei o checkpoint. Pessoal, espero que vocês tenham gostado então desse vídeo. Se gostaram, deixa aquele joinha. Compartilha aí com seus amigos. Deixem nos comentários se vocês querem que a gente traga mais escapes em família. É a Júlia, galera. É a Júlia que chegou aqui, ó. E então até o próximo vídeo. Valeu, galera. Valeu, meninas. Até, pessoal. Até, pessoal.